Elivaldo, vamos falar agora sobre o governo do Estado. O governador, nesse quarto mandato, está de olho especialmente, ele está focado, Elivaldo, quer diminuir os custos da máquina estadual porque acha muito pesada, já se fala nos cortes das coordenadorias, mas também está preocupado com a produtividade do governo e metas que devem ser atingidas. É verdade, Nádia. O governador ainda não detalhou, pelo menos publicamente, o que pretende fazer com a sua estrutura administrativa. Do jeito que está, ele já sinaliza que não vai ficar, foi o que ele deixou claro mais uma vez numa conversa com jornalistas, enquanto antes de uma solenidade em que ele participou ontem aqui em Teresina. Sou grato aos vários partidos e líderes que apresentaram sugestões. Os progressistas, através do senador Ciro, o deputado federal e senador eleito Marcelo Castro, também, agora recentemente, o secretário, alguns que estão na equipe de governo como secretários, pessoal vinculados à área da infraestrutura, por exemplo, através do PTB. Agora, o próprio Fábio Abreu, o deputado Fábio Abreu também, que apresentou junto com a equipe da segurança também algumas propostas. E elas, qual é o lado bom? Todas elas têm coerência com o projeto que acabamos de definir. Nós vamos ter que ter, de um lado, a equipe necessária para o projeto de governo, mas, claro, reduzindo custos, reduzindo despesas, adequando a essa realidade. Bom, reduziu custos, adequando a essa realidade. E aí as coordenadorias todas vão desaparecer? Exceção na área de coordenadorias que são essenciais, como, por exemplo, a coordenadoria de comunicação social, que já foi até secretaria, perdeu esse status de secretaria, mas é uma coordenadoria que não pode ser extinta. E algumas outras pouquíssimas. Mas aquelas que foram criadas na reforma administrativa de 2016, essas dificilmente sobreviverão. Todas serão extintas, até mesmo pelo apelo feito com aval da própria área política do governo do Estado. E mais que isso, a fundação hospitalar, que também foi criada nessa mesma reforma administrativa, deve desaparecer da estrutura administrativa. Não foi viável. Não ficou bem resolvida a relação fundação-secretaria de saúde. A secretaria de saúde, turbinada com orçamento, orçamento lá em cima, comandando toda a rede hospitalar no Estado do Piauí, e os investimentos fluindo de forma muito mais intensa. E a fundação hospitalar lá, canhadinha, com seis hospitais, inclusive grandes hospitais como Teresina, com dificuldades, inclusive, para gerenciar. Esse formato não deu certo. Não deu certo, deve ser extinto. E mais que isso, a forma de relacionamento do executivo com o próprio secretariado, Nádia. Eu soube ontem que o governador vai fazer uma espécie de contrato, contrato de metas com os futuros secretários. Como funciona isso? O secretário, digamos, de saúde, pode até ter seus objetivos naquela secretaria, suas ideias, mas ele terá que cumprir antes um programa mínimo, uma plataforma mínima em relação a ações estabelecidas pela equipe de governo. Aquela prioridade sendo cumprida, aí sim ele pode pensar em outros planos. Mas o contrato será cobrado ao longo de toda a futura gestão do governador do Estado, ou seja, do futuro governo. Por isso que ele diz, é o mesmo governo com o novo projeto.